Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto, ao mar Caminho de ferro, mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para nossas flores, janelas e quintais Na praça vazia, um grito Ai, casas esquecidas Viúvas nos portais Amém 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 Amém. 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 Amém.